salve salve rapaziada mais um vídeo para vocês falou em chevette tocou no meu coração né hoje vermelhinho aqui no canal então chama a vinheta é o bob quer pegar no meu coração não tem jeito galera só que além dele pegar no meu coração ele esfrega na minha cara falou meu chevette é zero e aí bob mais um chevetão aí caramba faz tempo que você pegou ele peguei em janeiro comecei do ano aí jogou uma altura aí colocou roda já veio baixinho você tinha as capinha daquela roda eu tenho tá brincando vai perder as rodas aí o que que eu fiz eu encostei na roja meu amigo passei a mão aqui passou a mão você sempre chega na surdina tipo chega tava baixinho aí eu pus a mão tá rebatido mas perfeito se você passar numa aqui tá rebatido e já tava nessa altura não fiz nada só que tava com as rodas do dele tava meio estranho aí eu falei esse carro tá baixo não né não vai falar que tá baixo aí aí comprei trouxe para casa de uma lavadinha e coloquei as rodas do ônibus top farolzinho original arteb setinha olha a grade a junção de tudo galera quem conhece os detalhes já bate o olho já vê né meu é ele tem eu acho que se eu não me engano é nessa aqui ó aqui em cima não sei ele é um pouquinho mais alto emblema né é lindo demais olha espelhinho retrovisor olha os detalhes caramba e se você já gostava do chevette ou apaixonou já tive vários chevettes tive tem a história de um chevette de um amigo meu 79 do fernando comprei levei para casa no sábado molecava não ia desmontar o carro tirava os bancos tirava e foi lá no meio do chassi e no número do chassi estava escrito assim ao ser hora que eu peguei o documento estava ao j e foi na casa do fernando fui na casa do fernando eu tonto ele mais tanto ainda o que que a gente faz vamos na delegacia encostou na delegacia com o carro vai preso o delegado olhou falou o carro vai ficar preso eu falei não doutor tá complicando cada vez mais a situação eu falei não então faz o seguinte faz autodepósito assinei o autodepósito não sabia o que era mas assinei então fiquei fiel ao depositário do carro levei o carro para casa e tive que marcar uma vistoria no detran e esse carro para quem não sabe ele é cheio de segredo o número de chassi embaixo do banco ali um espelhinho e tem um segredo lá embaixo no túnel tem um segredo levei lá o cara colocou no elevador olhou 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 não tá tudo certinho foi erro de digitação ó fiquei uns 40 dias sem dormir nossa aí eu aprendi a gostar mas aí tudo certinho né olha o alinhamento aqui lateral galera olha só os banquinhos picolé o painel zero 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 e olha os detalhes o traseirinho que que você fez nele além de pôr a roda as duas lanterninhas frisinho né é um pneu mais mais duro né mas assim mais mais robusto né 45 aí pode só que a borracha dele é muito grossa ele é muito pesado esse pneu da mão o pneu ele é bem pesado e você pode colocar cinco libras que ele roda ele roda vazio pela recomendação lá da da do cooper lá no manual sai PM também esse pneu sai sai 100 quilômetros porque não tem step né vamos ver o cofre você já chegou a sair com esse carro na chuva não você sabe porque eu fiz também também não entra igual onde todo carro velho vem pra ver se você não passou reto em alguma curva tração traseira né meu quando antes de eu casar eu tinha um pretinho lá em biúna na chaca e o pessoal foi lá para um campão lá da cavalo de pau e eu não sabia que eu tinha que dar para dar cavalo de pau coisa boa de dar cavalo de pau bom aqui ele amarelinha ele é original álcool é isso aí o gasolina ele é original cinza não é isso eu acredito que essa tampa preta é de uma cor diferente não ela é assim é o cinza que a tampa é diferente é isso né é bem diferente né tem os emblema que vende para por aqui é eu comprei tudo essas bagaça paralelo né o que eu comprei né mas um galinha inteirinho que não é um galinha né esse carro tanto pelo ano quanto pelo que foi rodado né esses carrinho tem muito no mercado mas é difícil achar bom né tem muito chevette né meu tem bastante vai tá sumindo viu o pessoal tá indo o que acontece o fusca tá ficando muito caro Fusca e Brasília e o chevette é muito mais carro né tá virando alternativa pessoal tá indo para cima do chevette eu tenho esse tá para entrar um 90 aqui ó o coletorzinho ali você deu um trampo né tá bonitinho hein tá bonitinho WD tampinha já era tem um verniz agora né é eu vi lá não precisa preparar muito né parece que joga e já era sei lá sei lá comercial é uma coisa colocar na hora agora para ver a outra né vamos ver o interna dá licença olha os borrachões se liga no borrachão e tava tudo original já borrachão é olha lá forração de porta puxador tudo bonitinho os banquinhos e esse aqui você chegou lá passou a mão nele meio que quem não quer nada também não isso aqui tem outra história eu tinha uma currê eu tava trazendo as coisas de biúna para São Paulo que eu comprei esse prédio e tirei as coisas de biúna quando terminou eu falei não vou precisar dessa currê principalmente porque ela não tem a direção ideal como era dura para dirigir nossa eu fiquei forte bem não precisava nem academia que legal e deixei lá na loja para vender que gastou não gastou dinheiro é deixei lá na loja do meu amigo para vender só que ele vendeu o carro não me falou nada Eita aí eu fui pegar para fazer um outro transporte da cada cor e eu vendi e agora você não queria o chevette leva o chevette depois você fica com saldo aí comigo uns 10 mil aí o chevette tá aqui pagou barato na cheva então 10 mil reais pagou muito barato pagou muito barato eu tô meio por fora de preço porque você começou a chevette é o seguinte você tem chevette de dois tem já de três e tem chevette 30 é não tem é base é a base entendeu o que ele tem de originalidade aqui né meu muita coisa que não se acha o meu foi uma luta para achar um painel eu troquei o painel inteiro do meu uma luta para achar um painel sem sem trinca em cima aqui a tampinha daqui a tampinha daqui falta os detalhes a gente vai montando não devagar chega não compra aquela tampa cega aqui no fusquinha dá para fazer aqui faz uma gambizinha se não tem a gente faz é a nossa tapetinha tudo certinho encarpetadinho tudo original tetinho zero vamos ver o porta aqui a mala você nunca andou com ele na chuva não então não dá para saber se entra água ah ah e os pneus aqui olha lá que tá com uma frente não mas é o que a gente tá falando olha olha a estrutura do carro tinha uma massa de calafetar aqui ó eu tirei tudo ó tá vendo tá tem um pouco aqui ó nossa me irrita isso aí eu preciso pegar um dia tirar todas essas massas não mas o que eu tô falando assim tudo bem tem a massa que é para não entrar água mas olha a estrutura do carro é sensacional aqui para quem não conhece muito chevette o tanque aqui tá galera não é embaixo do carro o tanque atrás dessa 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 tampa aí ó olha lá sensacional aqui o estepinho macaco vai do lado e essa borracha aí também que ninguém ver mais essa aí tem para vender mas é caro eu vou comprar né você acaba tendo que comprar né né show lá essa lanterinha tava ruim eu comprei a paralelinha mesmo entendi eu gostei disso aqui né aquela história do Bendix que eu te falei que só coloca aqui ó tem um cortezinho aqui atrás coloca uma chapinha o Bendix do Fusca aqui ó e coloca o aro de bicicleta quando você dá o estrago lá com o positivo clac ele puxa e destrava aqui que legal eu vou fazer o porta-malha elétrica muito gostei desse barulho né é é que tá firminho né aqui ó top e aí até as portas aqui o meu também cara eu 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 abri ele assim eu nossa cara alinhamento total volante eu não sei se você reparou o seu eu tô frisinho aqui tá vendo assim assim então o meu é o é o SLE esse aqui é qual esse também é SLE mas não tem os fris mas eu fico com dúvida esse banco não é da SLE né ou é é é dos primeiros né tem que ser o 89 né o meu 89 já muda tudo tem um encosto de cabeça aqui e encostinho pode crer é mas o meu também já não tá com o banco original tô atrás tô atrás dele você fala do friso lateral e você achou para comprar ou você quer pôr como é que tá daqui vai mexer não vai mexer não tem coisa que é melhor não mexer entendi furando a coluna vai enferrujar à toa né assim deixa assim tá bonito tá tá lindo olha só top demais sim é total diferença né tem o detalhe segura a sainha aqui na frente é lá a sainha por dentro tô vendo o bracinho ali né geralmente pessoal tira a sainha é eu vou ver lá se o meu tem uma ótima segura esse bico aqui ó é uma boa vou dar uma olhada lá se o meu tem isso aí olha só galera que lindo aqui também né olha que legal as pecinhas aí ó aqui já tá finalizado o projeto já eu vou fazer mais mais nada aqui um detalhinho tampinho só sai na chuva agora para ver se entra água o detalhe desses carros eu já fui fazer o historial no detalhe o condomínio do chassi vem aqui e quando você vai fazer a vestuaria o cara fica andando e conversando com você olhando feio para você e ele vai olhando todos os números você não percebe mas ele olha todos os números em volta então quando você for comprar um carro você atenta para se detar tem que tá os números aqui pode tá os números mas mesmo assim você tem que olhar e ver se tá igual né problema se tiver o número de um carro que não devia tá lá né aí você tá enrolado aí você vai conversar aí você vai explicar onde veio aquele vídeo que você fez aquele vídeo lá o bob toma cuidado esquecemos de algo do cheva obrigado obrigado pela força estamos juntos cara obrigado mais uma né mais um obrigado estamos juntos rapaziada esse aqui foi mais um vídeo para vocês se você ainda não é inscrito se inscreve deixa o like agora para o próximo vídeo tchau